Olá, pessoas lindas, maravilhosas! Quer o seu amor que foi embora, que bloqueou você, te bajulando 24 horas atrás de você, chorando, vindo, se humilhando e pedindo perdão? Quer isso? Então, corre, assista o vídeo até o final, tá certo? Já peço a você, deixa o teu like, tá? Deixou? Agora se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações, tá certo? Vamos lá aprender a fazer uma pessoa bajular você 24 horas, seja homem, seja mulher, seja quem for, tá certo? Ó, você vai precisar de uma vela branca e um pedaço de papel, tá? O que é que você vai fazer? Aqui você vai botar o nome da pessoa amada, João Souza, tá? Olá, meus amados! Lembre que nada é por acaso e você não caiu nesse vídeo, né, de paraquedas. Tudo tem um porquê, tá? Então, chega de sofrer, chega de estar só. Vamos fazer aquele trabalho espiritual para fazer a pessoa que você tanto ama voltar, aquela amarração amorosa, um adoçamento, um broxamento ou até mesmo uma separação, tá? São trabalhos coletivos, sim, custam apenas 50 reais, então corre e garanta sua vaga, tá? Pode escrever o nome de mulher também, não tem problema. Então, você vai dobrar aqui, ó, duas, três, tá? Três vezes. E você vai colocar embaixo do seu suvaco direito, tá? Da axila direita. Você vai colocar lá o papel, tá? Embaixo da axila direita, certo? Fora de casa, tá? Fora de casa. No apartamento, é na parte da área de serviço, tá? E você colocou esse papel na sua axila direita, você vai dizer, fulano de tal, você vai me bajular 24 horas, vai voltar se humilhando, chorando e pedindo perdão. Vai acender a vela, tá? Acende a vela branca, acendeu, você vai pegar o papelzinho que tava na sua axila e vai, tá, derramar as lágrimas da vela. As lágrimas da vela, você vai jogar aqui em cima do papelzinho. Pra quê? Pra essa pessoa chorar, tá? Por você. Enquanto não voltar, vai chorar por você, tá? E você vai pegando e vai dizendo, salve pomba gira cigana, salve pomba gira cigana, tá? Então, já peço a você pra colocar aí nos comentários, salve pomba gira cigana, certo? Então, você fez isso, você vai firmar aqui a vela, que é pra pomba gira cigana, tá certo? E vai deixar lá. Quando acabar, você vai pegar tudo e vai jogar no lixo. O papelzinho, tá? Você vai guardar e só vai jogar ele quando a pessoa voltar, mas ela vai ter que voltar bajulando você, tá? E você pode jogar no lixo. Onde eu vou guardar? Na sua, no seu guarda-roupa, no seu cantinho, tá? Onde tá seu cheiro, certinho? Então, é isso, meus amores. Gostou? Deixa o teu like, se inscreva no canal e lembre que você é um ser muito, mas muito abençoado. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amores.